Sem sinal de chuva, a celebração na noite véspera de Natal voltou ao quartel do Derby, como manda a tradição de mais de 60 anos. Dona Ivonete ficou feliz com essa volta. Eu perguei o ano passado por causa da chuva, aí resolveu fazer a missa na igreja lá na Rua da Solidade, né? Aí foi tudo de última hora, aí eu não pude ir. Mas esse ano eu não posso perder, não. Todo ano eu estou aqui, se Deus quiser. Até quando Deus quiser, né? Este ano ela foi com a filha. Minha mãe sempre pediu que eu viesse, né? Eu sempre arrumava uma desculpa. Esse ano eu resolvi vir para ver. Cortei com ela, rezar, orar por um ano vindou melhor do que esse. Então eu pedi a Deus que nos dê um próximo ano melhor. Às seis horas da noite, os fiéis começavam a chegar e se acomodavam nas cadeiras para acompanhar toda a programação. É um momento especial, a gente está comemorando em família também, né? Nascimento do Menino Jesus, a gente está aqui participando também. Ensinando para os pequenos também? Também, já desde pequenininho, um momento tão bonito. A noite começou com a apresentação do coral do Colégio da Polícia Militar, seguido do Colégio do Hospital Português, acompanhados pela banda da Polícia Militar. Logo depois, a comunidade Shalom encenou o musical Filho de Deus, Menino Meu, contando a história do nascimento de Jesus. Em nome do Senhor Depois foi a vez do coral do Movimento Pro Criança se apresentar. A cantora Cristina Amaral cantou com o grupo A Ave Maria Sertaneja, de Luiz Gonzaga. Oh, Senhor, Deus te amou, oh, Cristo nasceu em mim. Na presença de autoridades, centenas de pessoas participaram da Missa do Galo. A tradicional Missa do Galo foi instituída pela Igreja Católica no século V para celebrar o nascimento de Jesus. Em outros lugares, ela é celebrada à meia-noite, mas aqui no Recife foi antecipada para as 8 horas e é presidida por Dom Fernando Saborido. O momento foi de oração e de agradecimentos. Antes da Missa, o arcebispo de Olinda e Recife deixou uma mensagem de Natal para todos. É uma festa importantíssima, uma das três maiores festas do ano litúrgico. E vamos viver essa experiência de Jesus, procurando realmente termos um compromisso com os mais necessitados, para que de fato possamos colocar em prática o Evangelho. Obrigado. 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 Obrigado.